Nós estamos nos preparando de maneira muito adequada, trabalhando de forma muito conjunta com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, envolvendo todos os atores que são responsáveis não só por preparar toda a parte de assistência, de atendimento de urgência, mas também as ações de vigilância sanitária, de vigilância ambiental, enfim, as condições necessárias no campo da saúde para que atletas, treinadores, delegações, turistas, torcedores do Brasil e de todo o mundo possam gozar de dias muito felizes, marcantes, mas muito seguros do ponto de vista da área da saúde. Nós sabemos que nós teremos um universo de trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, técnicos de enfermagem, profissionais da área de vigilância, em número suficiente, que está sendo ainda dimensionado, em cada um destes pontos, contando não só com os profissionais que atuarão nas arenas esportivas, nos pontos de concentração das delegações, mas também espalhados nas ambulâncias do SAMU, nos hospitais de urgência, na rede privada que participará do esforço de recebimento de possíveis casos de qualquer tipo de enfermidade, e nos próprios profissionais que atuam na vigilância sanitária, garantindo a qualidade de alimentos, de produtos que serão consumidos por todos aqueles que vierem participar dos Jogos Olímpicos. Esses centros integrados, eles conseguem articular todos os serviços, todas as esferas de governo, todos os atores que estão comprometidos com as ações de assistência, de vigilância sanitária, de controle de doenças, de monitoramento, e ao mesmo tempo funciona de forma integrada, com um conjunto de outras estruturas de monitoramento, que envolve a segurança, a defesa civil, a infraestrutura, de tal maneira que de forma integrada nós possamos agir com muita protidão, com muita eficiência, uma resposta rápida e segura a qualquer evento que possa acontecer. Nós temos uma capacidade de contar com o apoio, não só de voluntários, mas de profissionais que falam várias línguas, que têm uma capacidade de orientar. Nós também faremos orientações prévias às delegações, aos turistas. Nós vamos disponibilizar não só sites, mas também acesso por smartphone, por tecnologias digitais que possam orientar as pessoas em várias línguas. Nós trabalharemos também no sentido de garantir informação nos hotéis, nos locais onde as delegações estarão hospedadas, de tal maneira que não haja problema de desinformação, ou seja, que a informação seja feita de maneira acessível, que ela seja feita de uma maneira compreensível e que possa orientar as delegações, os turistas, às questões mais importantes que digam respeito à saúde. O próprio Comitê Olímpico Internacional, articulado com as autoridades sanitárias dos países que recebem jogos com a envergadura do jogo olímpico ou dos jogos pan-americanos, também nós temos a experiência prévia, ela disciplina, ela orienta as delegações em relação a quais são os produtos, que tipo de documentação tem que ser entregue a partir do momento que as delegações chegam ao país através dos aeroportos, como se dá o processo de inspeção, o que pode ser trazido, o que não pode ser trazido ao nosso país de acordo com a legislação. Nós temos experiências no Rio de Janeiro que envolvem uma população muito maior do que aquela que se concentrará na cidade do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Me refiro ao Carnaval, me refiro ao Réveillon do Rio de Janeiro, que são momentos de massa, o acúmulo de milhões de pessoas participando. Nós tivemos agora recentemente o Encontro da Juventude com a presença do Papa, há poucos anos, que também movimentou milhões de pessoas e nós tivemos uma plena capacidade de resposta, de organização, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma alteração na dinâmica dos serviços à população local, nem aos turistas, aos participantes desse evento. Portanto, nós estamos muito bem preparados, ainda temos 500 dias para poder aperfeiçoar ainda mais, para fazer simulados, nós vamos treinar as nossas equipes ainda mais, porque é sempre bom estar preparados, os serviços de saúde do Rio de Janeiro tem muita qualidade, tanto públicos como privados, e nós temos experiência em eventos de massa. Esporte, saúde, tem tudo a ver, e a gente espera que milhões e milhões de crianças, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, se inspire na força de vontade, na determinação de atletas, e que possam cada vez mais, se não forem grandes atletas na vida, incorporem a atividade física como uma prática cotidiana, porque ela é essencial para enfrentar o sedentarismo, para enfrentar a obesidade, para enfrentar as doenças crônicas, para poder crescer, se desenvolver, inclusive envelhecer com mais qualidade de vida. Essa é a expectativa, os Jogos Olímpicos podem ser um símbolo numa sociedade com mais paz, mas também com mais saúde. Legenda Adriana Zanotto